Você é contra ou a favor da legalização do aborto? A favor. Questão de saúde. Descriminalização da maconha? A favor. Vai aumentar a tarifa do transporte público? Não. E a concessão de parques públicos à iniciativa privada, você é a favor ou contra? Sou o contrário. Desejo todo apoio, inclusive, a movimentos como o Petar Sem Concessão e todos os outros que estão surgindo contra a privatização dos parques públicos em São Paulo. E a inspeção veicular em todo o Estado? Preciso avaliar, são várias. Cobrança de mensalidade, já respondeu, não é? A privatização de presídios? Não, ao contrário. É a favor de câmeras no uniforme da polícia? 100% da polícia militar. Contra ou a favor ao porte e à posse de armas por pessoas cidadãos comuns? A forma como está hoje é para fortalecer e armar grupos bolsonaristas, portanto sou o contrário. Privatização de estatais? Estatização de empresas estatais que foram privatizadas, contra a privatização. E a privatização de linhas da CPTM e do metrô? Contrário. Ponte ou túnel? Qual das duas opções para ligar Santos a Guarujá? Aqui um pequeno... Esse debate de urgência surge muito com a privatização, com o debate da privatização do porto em Santos. Mas é uma necessidade da população de Santos e Guarujá há quase um século. É preciso fazer urgente, mas com estudo econômico, estudo social, estudo de impacto ambiental. E as operações policiais na Cracolândia? Não é caso de polícia militar. É caso social, econômico e de saúde. Uma qualidade e um defeito? Qualidade. Eu sou muito determinado, um defeito, por vezes eu sou explosivo, um pouco impulsivo. E por que ser o governador? Por que o senhor quer ser o governador de São Paulo? Não é um projeto pessoal. Isso aqui é uma tarefa coletiva. No PCB, primeiro, a gente debateu o motivo de ter uma pré-candidatura própria ao governo do Estado de São Paulo. Meu nome foi escolhido depois por poder realizar essa tarefa nesse momento. Então, acho que é mais o que o PCB apresenta, nesse momento, uma pré-candidatura ao governo de São Paulo. A gente precisa expressar claramente as respostas que a classe trabalhadora pode representar, sempre pautadas pela organização coletiva, que vão dar conta de gerar emprego, de enfrentar a fome, a falta de moradia, o caos da saúde, o caos da educação, o caos do transporte.